Oi pessoal, tudo bem? Agora são 5h40 da tarde, está um breu, já está super, super escuro. E eu vim aqui para uma reunião, que na verdade é a primeira vez que eu estou participando dessa reunião. É uma reunião de mães chamada Mops, que é Mothers of Preschoolers, que são mães de crianças da pré-escola. Aqui tem todos os tipos de mães, desde ter bebezinhos até 6 anos. As meninas que estavam na feira de aterzanato que me convidaram, a Carol, a Kara e a Angie, e eu coloquei a Vitória num carro, ela dormiu, tadinha. A hora que eu estava me arrumando, ela estava toda choramingando e agora ela dormiu. Agora eu não sei o que eu faço, se eu tiro ela. Daqui a pouco também já é hora dela jantar, então eu nem sei se é muito bom ela dormir muito tempo, porque ela não vai dormir à noite. Mas eu acho que eu vou levar ela e vamos ver o que dá, espero que ela fique bem. Gente, eu entrei aqui e tive a maior surpresa. Primeiro, do jeito que é aqui, porque eu não esperava que tinha tanta mulher aqui, um monte de bebê. E aí a gente chega, tem uma recepção super linda. Essa é a Angie. Ok, vamos começar com ela. Olá! E olha só... Bem-vindo! E olha só... Elas dão um colar com o nome pra gente, pra todo mundo se identificar. Olha que gracinha, cada um ganha um colarzinho com o nome. Não é demais? Uma recepção bem calorosa. Thank you! Aí aqui estão todas as mesas. A Carol tá aqui. Hi! A Vitória acordou? Você acordou, filha? Come o pãozinho. Come? Come? E eles servem em janta aqui. Bom, a organizadora falou que eu posso filmar, então vou mostrar pra vocês o que que é aqui. Engraçado que eu entrei. Eu já reconheci uma professora que trabalhava comigo. A filha de uma professora, que teve um filhinho também, que trabalhava comigo. Então, eu estou num ambiente bem familiar já. Eles estão servindo um pãozinho com frango, frango teado, cenoura, um molho pra cenoura e batatinha. Ai meu Deus, eu estou super nervosa. É a primeira vez que eu vou deixar a Vitória aqui num parquinho, sozinha, claro, com as professoras. Vamos ver como ela vai se sair. Vamos brincar, filha? Você quer ir jogar? Eles estão muito bons com os filhos. Eu sei. Eles estão muito bons com os filhos. Vamos ver. Ai meu Deus, eu sou. Ele está tão feliz. Eu sei, eu amo. Ok, see you later. As their father's education level. So, how smart your kid will be. Books in the home is twice as important as how smart their dad was. Fact or crap? That is not crap. It is a fact. So, apparently, like, my husband has X amount of education level. But whether or not my son will succeed him has little to do with his education level and more to do with how many books are accessible to my kid. Does that make sense? A gente está jogando um jogo de várias perguntas para a gente aprender sobre literatura e quantos livros ajudam na educação das crianças. Então, ela faz perguntas. É tipo uma trivia, assim, coisas que você aprende com as perguntas e com as respostas. Is this a fact or is this crap? That a child needs to hear 4,000 stories before they will learn to read. That is crap. They need to hear 1,000 stories and they will have a better chance of learning to read. Our local Mead Public Library has 1,000 books before kindergarten program. That's really great. And it, like, you clock in how many books you get and they get a little prize once they hit 100 and then 200 and 300. Agora, a última parte da atividade é fazer a sua própria prateleira de livros. Cada um pegou um pallet, daí eles estão pintando, cada um pinta o seu e leva pra casa, não é legal? Olha essa cor, que linda, a cor da rosa. Minhas cores, o cinza e o rosa. That is such a good idea. Great, great idea. Eu passei lá na frente da sala com as crianças, daí a Vitória tava chorando, porque, tadinha. Tinha outras crianças chorando, daí quando uma criança chora, todo mundo chora, é muito engraçado. Mas ela ficou lá uma hora, eu achei que tá bom. E agora são quase sete e meia, já é hora dela ir pra cama, então ela tá cansada também. Né, filha? Oi, pessoal. Cheguei em casa. E eu estou gravando bastante aqui no porão, porque eu troquei todas as lâmpadas por lâmpadas brancas. Yay! Então eu acho que a iluminação ficou melhor aqui embaixo. Bom, depois que eu saí de lá, eu entendi um pouco melhor sobre o que que era aquela reunião, o que que era aquele programa, porque eu cheguei lá e eu fui conhecendo, fui aprendendo, aí depois, no final, que eu entendi tudo. Eu peguei até aqui na página deles mais informações pra entender melhor o que que é. Então o MOPs, na verdade, é uma ONG, sem denominação nenhuma, porque eles fazem essas reuniões em igrejas, mas ele não quer dizer que está relacionado a certa religião. Então aqui na minha cidade essa reunião é feita em uma igreja, em outra cidade pode ser feita em outra igreja, depende da igreja que quer participar desse programa. A missão deles é de encorajar, equipar e desenvolver melhor a mãe, de mães que estão grávidas até de mães com filhos com 6 anos. E o objetivo deles também é que a mãe creia no poder dela de educação sobre os filhos. Então eu achei uma ideia super legal. Esse é um daqueles momentos que eu falo, Nossa, como eu não pensei nisso antes, sabe? Foi incrível. O mais legal de tudo é que a hora que eu cheguei lá, todo mundo estava sorrindo, assim, todo mundo feliz. Eu já conheci algumas pessoas lá, então elas já me cumprimentaram pelo nome, seja bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui. Mas deu pra perceber que esse é um tratamento pra todo mundo, sabe? Não foi porque eu já conheci as pessoas lá. Foi maravilhoso. Então o que acontece? A gente chega, janta, janta em meia hora aqui, o pessoal come rápido. Aí depois tem uma atividade em grupo, talvez uma palestra, algum jogo, alguma coisa. E por último você faz uma arte, você cria alguma coisa junto. Eu achei fenomenal. O que a gente estava fazendo em grupo era um jogo, na verdade, que aqui nos Estados Unidos tem um jogo que chama Jeopardy, que é um show, na verdade, que tem na televisão, mas eles vendem aqueles jogos de tabuleiro também, é super legal. E o jogo foi pra dar mais informações pras mães da importância de ler livros pros filhos. Aí ela fez várias perguntas assim, Isso é fato ou isso é um mito? Eu até pedi pra ela o material, eu falei assim, Você vai usar o material de hoje? Ela falou, Não, não, eu tenho copy em casa. Aí eu pedi pra ela as folhas só pra dar uma ideia pra vocês. Por exemplo, Uma das categorias era fato ou mito? Vamos ver se vocês sabem, eu vou testar vocês agora em casa. Ter livros em casa é duas vezes mais importante do que a educação dos pais. Tipo, nível de escolaridade, por exemplo, de ter ido pra faculdade ou não. O que vocês acham? Isso é verdade ou é um mito? É verdade! Próximo. Uma criança precisa ouvir 4 mil histórias antes dela aprender a ler. Verdade ou mito? O que vocês acham? É um mito. Ela precisa apenas ler mil histórias. Aqui tem um programa na biblioteca pública também que você pode participar, que você pega um cartãozinho e aí você vai marcando quantos livros você lê e quantos livros você empresta pra levar pra casa pra ler pras suas crianças. E antes dela entrar na primeira série ou no kindergarten, que é a pré-escola, assim, com 4, 5 anos, você tem que ter lido mil livros pra ela. Então é muito legal esse programa também. Próximo. Os primeiros testes da escola, as primeiras notas da escola, são diretamente relacionadas a se você lê o livro em casa bastante com seus filhos ou não. Verdade ou mito? Verdade! Se você lê bastante livro, provavelmente seus filhos vão ter boas notas na escola, vão se sair muito bem nos primeiros testes da escola. Próximo. Ler ou contar histórias para crianças de 18 meses tem pouco efeito no cérebro ou no desenvolvimento nos primeiros anos de vida da criança. Verdade ou mito? Hum? Tê, 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 tê. Mito! Afeta muito, muito mesmo o desenvolvimento do cérebro. Então, vamos ler para as crianças. Tem muito mais perguntas aqui, mas vocês entenderam o conceito. Mas eu fiquei impressionada mesmo com a reunião. E o mais legal de tudo é que eles têm uma sala separada só para mães adolescentes. Eu fiquei super feliz em saber disso. Inclusive, a filha da professora com quem eu trabalhava, ela tem 16 anos e ela tava lá com a filhinha dela. E a hora que eu entrei assim, sabe, eu... Oi, oi! Mas eu fiquei muito feliz de ver ela lá, porque é uma chance, sabe? É uma chance dela participar de um grupo de pessoas que ela se identifica. É uma chance dela ter voz. É uma chance dela poder ter ajuda de profissionais. Porque ser mãe não é fácil. Eu me preparei, gente, muitos anos para isso. Eu acredito que se eu tivesse sido mãe mais nova, eu teria outra cabeça também. Eu sempre achei que eu estava preparada, mas com certeza eu tinha menos experiência. Então, talvez eu seria diferente. E eu fico me imaginando hoje, assim, com 16 anos, com um bebê. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem muita gente que isso acaba acontecendo. Mas eu também acredito que Deus não dá mais o que a gente possa carregar. Então, se você é adolescente e foi mãe nova, procura ajuda, procura um suporte. Procura um grupo mesmo que possa te acrescentar algo, que possa te dar informação, que possa te dar apoio. Às vezes é tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente fica... Ai, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar tudo isso. Então, por exemplo, nessa reunião é legal porque você fica lá com as mães e a sua criança fica lá na sala, no parquinho, com outras professoras e tal. E isso é legal, é um break, assim. É um tempo que você tem para você, para conversar com as amigas, para falar sobre a vida. Então, é super legal. Se tiver alguma mãe adolescente me assistindo aqui, se quiser deixar alguma pergunta para mim, pode deixar. Não vou voltar nessa reunião tão cedo porque eles não se reúnem toda semana, então daqui a pouco eu já vou estar indo para o Brasil. Então, eu só vou poder voltar aqui no ano que vem. Mas isso é uma coisa que eu amei participar. Eu acho que eles têm muita informação para passar e eu adoraria compartilhar isso com vocês também. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, já que a gente está falando sobre mãe, sobre reuniões, sobre bate-papo, sobre um apoiar a outra, ajudar a outra. Eu queria responder umas perguntas de vocês que vocês me fizeram lá no Facebook, quando eu compartilhei um artigo do pediatra Dr. José Martins sobre birra. Muitos de vocês fizeram perguntas bem legais, bem interessantes. Eu queria responder algumas para a gente, na verdade, bater um papo, para a gente pensar juntas, entendeu? Porque apesar de eu já ter estudado muito sobre o assunto, agora eu sou mãe. Eu também estou errando e acertando todos os dias. Eu estou tentando coisas novas, eu estou vendo que funciona. Então vocês podem ter certeza que o aprendizado é diário, comigo, com vocês, com leituras, a gente vai aprendendo tudo junto. Então vamos para a pergunta da Daniela. Ela falou assim, Flávia, como faço para o meu filho ficar todo calmo como a Vi? Estou tentando fazer tudo que você fala em relação a dizer não, mas eu algumas vezes não consigo. Mesmo sabendo que esse método realmente é muito bom, porque vejo o resultado. Ele tem dois anos e sempre que chega do trabalho é só ele me ver, começa a ficar gemendo, meio com manha, chorando, sei lá. Muitas vezes me dá uma agonia, porque eu sei que não é nada. Faço tudo como você diz, me abaixo, beijo, pergunto do carinho, mas nem sempre ele para. Aí eu não aguento mais, dou um grito e digo, Guilherme, vamos parar. Mamãe já não está aguentando, já fiz tudo o que você quis. Nossa, Flávia, me dê uma ajuda. É engraçado que conforme você foi falando, eu consegui imaginar a situação assim. Eu vou contar uma história que aconteceu hoje que é bem interessante para ver se te ajuda um pouco. Antes de eu ir para essa reunião, eu percebi que a Vitória estava cansada. Mas eu precisava ir para a reunião e eu precisava me arrumar. Então eu fui lá me arrumar e tal, e ela no meu pé, e eu, filha, filha, o que que foi e tal? E conversando e tal. Ela queria porque queria que eu pegasse ela. Aí eu peguei ela no colo, falei, filha, mamãe está aqui, eu só estou me arrumando, porque a gente vai sair, eu sei que você está cansada. É muito importante a gente falar para as crianças assim, olha, eu te entendo, sabe? Eu te entendo, eu estou vendo que você está cansado, mas eu preciso fazer isso. É importante você reconhecer o sentimento da criança. Enfim, eu falei tudo isso para ela. Aí eu não sei o que ela fez, que eu falei, Vitória, para. E eu falei firme assim. Aí ela fez assim, hum, hum. Eu nunca vi ela fazer isso antes, tipo de brava assim, ou meio que me retrucando, sabe? Aí na hora eu parei, eu percebi o tom de voz que eu falei com ela. Porque eu falei firme, mas eu acho que eu falei um pouco irritada assim. Porque eu estava tentando me trocar, eu estava tentando terminar de fazer tudo. E pela primeira vez eu falei assim com ela, Vitória, para. Ela, hum. Então, isso fez eu me dar conta na hora o tipo de atitude que eu estava tendo. Eu estava na correria, eu estava desesperada, eu estava atrasada, eu queria me arrumar, eu estava frustrada porque ela estava puxando minha calça e puxando e querendo o colo. E eu, eu preciso sair. E aí quando eu repreendi com uma voz firme, deu a entender que ela fez assim, Poxa, você não está vendo que eu estou cansada? Então, antes da gente pensar assim, nossa, o que tem de errado com ele? A gente tem que sempre observar a situação. O que está acontecendo? Você está na correria? Você está cansada do serviço? Você está sem paciência? A gente sempre tem que olhar para nós primeiro, como que a gente está agindo, porque você pode ter certeza que eles são um reflexo. Na verdade, às vezes é assustador. Parece que é um espelho, assim, você se ver na criança. Se você parar mesmo para observar. Pelo pouco que você descreveu aqui, parece que ele está morrendo de saudade de você. Principalmente as mães que trabalham, ficam fora o dia inteiro. Ele quer você, ele quer você. E às vezes a gente acha assim, Ah, eu não quero ficar pegando no colo porque vai ficar amanhoso. Um abracinho já é o suficiente. E às vezes não é. Eu sou muito, muito a favor do amor incondicional, assim. Enquanto eles precisarem do abraço, do carinho, fica. Eu sei que é difícil. Por isso que eu falo que ser mãe é se doar demais. Porque a gente tem que se doar. Quando eles precisam da gente, a gente tem que estar ali. E a partir do momento que você fica irritada, quando você dá o carinho e depois, Ah, agora eu já dei o carinho, já está bom. E ele não está satisfeito. A partir do momento que você fica irritada, ele só reage à sua irritação. A minha professora da faculdade aqui falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, A criança aprende a lidar com conflitos observando como a gente lidar com conflitos. Então, por exemplo, quando você está frustrada, como que você reage? Olha para você. Tenta se colocar no espelho, assim. Quando a gente está frustrada, a gente grita, a gente esperneia, a gente chora. Como que você reage? E as crianças estão observando a gente o tempo todo. Então, se você fica frustrada e grita com ele, como ele está frustrado porque ele não está tendo o que ele quer, ele também está reagindo da mesma forma. Dá para entender o que eu estou falando? Então, nós somos o ponto de partida de tudo. A gente tem que estar em ordem o tempo todo. Porque a gente é que dá o tom das coisas. A gente é que dá o tom da conversa. A gente é que dá o tom da resolução. Então, tudo depende mesmo do jeito que a gente reage. Então, o que eu poderia falar para você é observar. Observa quando que ele fica manhoso. Quais as situações. A hora que você chega. Você acha que ele está cansado? Você acha que ele está com fome? Você acha que ele está querendo apenas um abraço? Um carinho? Ficar quietinho? Vira e mexe eu me pego assim com a Vitória meio que me puxando a perna. Daí eu falo, o que está acontecendo? Aí eu percebo que eu estou um tempo já respondendo e-mail no celular. Que faz um tempo que eu não estou interagindo com ela. E ela é um bebê ainda. Algumas pessoas vão até retrucar comigo e falar, Ah, Flávia, mas criança não precisa de atenção 100% do tempo. Eles precisam aprender a se virar. E isso é verdade. Mas a gente sempre tem que levar em consideração a idade da criança. Cada fase tem uma necessidade. Cada fase é de um jeito. Então o bebê precisa da gente o tempo todo. Dois anos ainda é muito novinha. Então ele precisa de você o tempo todo. E ele está esperando você dar o tom da conversa. Você realmente liderar a calmaria para que ele fique calmo também. Entendeu? Infelizmente as minhas respostas são super longas. Então eu acho que eu vou ter que fazer uma pergunta por vídeo. Mas Daniela, eu agradeço muito, muito, muito a sua coragem de mandar essa pergunta. Porque eu tenho certeza que é a pergunta de muitas pessoas também. E você pode ter certeza que todos nós passamos por isso. Então muito obrigada e um beijo enorme para você. Ah, a última coisa que eu tenho para falar é que a birra e o choro sempre tem algo por trás. Vocês podem acreditar que a criança não está lá para te irritar. Criança dessa idade não tem a capacidade cognitiva de pensar. Eu vou irritar a minha mãe hoje. Sabe? Ela não pensa assim friamente. Então se ela está chorando, se ela está berrenta, é só um sintoma. Ela está expressando alguma coisa que está de errado. Só que eles não têm o vocabulário. Eles não conseguem verbalizar essas coisas. Então eles choram. Eles se jogam no chão. A Vitória hoje, a hora que eu não pegava ela, ela pegava e se jogava no chão. Deu olhava assim. Uau! Uau! Ela não estava esperneando nada, mas ela ficava... Sabe assim? Ela estava tendo uma reação para chamar a minha atenção. Então a gente sempre tem que parar e observar e falar por que isso está acontecendo. Não é fácil, porque às vezes a gente está no meio de uma correria, às vezes a gente está no meio de uma ligação. Precisa estar em tal lugar, em tal horário. Mas a gente tem que fazer, porque é a nossa responsabilidade, né? Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho lá comigo. Eu fiquei super feliz de conhecer uma ONG como essa. Eu acho que dá sim para a gente apoiar uns aos outros, as mamães, os papais também. Incluir também os papais nessas conversas, porque eles fazem parte disso. Mas a gente está junto nessa. A gente todo dia tem algo novo para aprender. A gente todo dia tem algo novo para melhorar. E sabe o que eu fazia quando eu trabalhava na escolinha? Eu faço isso no dia a dia também, mas na escola era uma coisa bem presente. Todo dia que eu chegava em casa, sempre pensava assim, como que foi o meu dia, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter falado para a criança, como eu poderia ter agido, eu agir da melhor forma. Se sim, maravilha. Se não, como que eu deveria ter feito. Aí o mais legal é que no outro dia, alguma outra situação acontecia, daí eu lembrava, ah, ontem aconteceu isso, então hoje eu vou fazer assim, assim, assado. Então é muito, muito importante esse momento de reflexão diária, assim, tipo, ah, hoje aconteceu essa situação, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito melhor. E isso é para todas as situações, não só mães, né, mas você como irmão, você como pai, você como filho, você no seu serviço, você como primo, como tio. Todo dia a gente passa por certas situações que a gente poderia ter feito melhor ou poderia ter feito diferente. Então essa reflexão é muito boa e faz muito bem para a gente. Antes de fechar esse vídeo, eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Eu vi vários comentários assim, Flávia, você não está colocando vídeo todos os dias, e gente, eu estou sim. Eu acho que semana passada, porque teve uns vídeos que foram muito tardes para o ar, eu não sei se eu me confundi, o de sexta-feira não foi, mas os vídeos, teoricamente, são de segunda a sexta. Como a gente está com o fuso horário super diferente, com quatro horas de diferença, e eu normalmente coloco os vídeos de madrugada, aí para vocês já é no outro dia. Então, teoricamente, para quem mora no Brasil, seria de terça a sábado os vídeos, porque entra de manhã bem cedinho para vocês. Os horários são esses. Eu estou mantendo a programação, então se eu fiquei sem postar um vídeo, eu acho que foi sexta-feira, por causa da loucura de aniversário, essas coisas. Mas tem vídeo sim aqui, quase todos os dias, cinco vídeos por semana. E eu fico muito feliz que vocês me cobram, assim, quer dizer que vocês estão gostando e que vocês querem ver mais. Então, muito obrigada. Então, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã, talvez de manhã, não sei o horário, mas o vídeo vai estar lá. Beijão, tchau!